Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar, quero mostrar pra vocês esse imóvel, esse apartamento, localizado aqui na rua Barão de Santo Ângelo, no centro da cidade de Canoas. Aqui nós estamos na sala, porta de acesso ao imóvel, você pode perceber toda a iluminação diferenciada, as pontas de luz com gesso rebaixado. Conversando com o proprietário, a grande maioria dos móveis ficam, bem aberta a negociação a essa questão dos móveis. Então, a princípio com toda a mobília, ainda tem algumas coisas pessoais que serão retiradas, mas a princípio fica, é possível de negociação com toda a mobília. Olha aí, que bacana, então aqui a sala de estar e sala de jantar integradas, mesa e cadeiras, aqui o corredor que dá acesso aos dormitórios, olha só, são três dormitórios, aqui a gente tem o primeiro dormitório, ventilador de teto, aqui tem armário sob medida, então a questão da mobília é negociável com o proprietário. Primeiro dormitório então, aqui o segundo dormitório, mesa para computador, armário sob medida também, ar condicionado, ventilador de teto, então aqui o segundo dormitório, e aqui o terceiro dormitório, também todo com armário sob medida, toda essa parede aqui, extensão com armário, ar condicionado, armário aéreo, muito bem localizado aqui o imóvel, próximo a BR-116, próximo à avenida Vitor Barreto, muito fácil o acesso. E aqui nós temos o banheiro, com espelho, armário, pia, sanitário, box de vidro e chuveiro elétrico, banheiro todo revestido em azulejo e aqui nós temos a cozinha, 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 com armário sob medida também, olha só, toda a extensão da cozinha com armários aéreos, aqui nós temos uma mesa, tem aqui a geladeira, pia, fogão, microondas, aqui o freezer, área de serviço, com tanque, máquina de lavar, aquecedor, varal, né, e armário aqui também na área de serviço. Então é isso aí pessoal, se você gostou desse imóvel, agende uma visita com um de nós corretores e venha você também fazer parte do quinto andar.